Você é daqueles que já pensou em ter seu próprio disco de duelo quando era criança? Decks, boosters, cards avulsos, acessórios e muito mais! Você se encontra na Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil! E na hora de finalizar suas compras no site, utilize o código promocional do canal Zonas de Duelos Tudo Junto e dobre suas chances nos sorteios mensais! Nesse mês são 70 sorteios! The Kits com 5 boosters da coleção Maze of Memories! Confere aí depois! Link na descrição! E aí galera, beleza? Até o Rio de Janeiro aqui! E pois bem pessoal, eu te ensino a dica pra vocês! Um vídeo de React! Pois é, talvez os vídeos de React se tornem frequentes aqui no canal! Vai depender dos canais de Yu-Gi-Oh! que quiserem que eu reaja aos vídeos deles! Esse daqui foi o Fast Yu-Gi-Oh! que me indicou! Ele pediu aqui pra eu estar reagindo ao último vídeo dele! Que é do disco de duelo dourado! Ele inclusive já me mandou, alguns anos atrás aí, disco de duelo pra eu estar montando no canal! Se a gente descer aqui pra baixo no canal dele, a gente vê que ele fez inclusive uma playlist aqui! Tem o suporte pra disco de duelo! Tem um farol Memories que ele fez com as tábuas, né? De tipo do antigo Egito, né? Bem da hora também! Tem o disco de duelo, né? Que eu montei aqui! Nossa, foi muito legal montar isso! Quatro anos atrás! Tem muito tempo! Inclusive o cabeça do canal Game Radio Ativo fez também, ó! Vídeo disco de duelo! E cara, vamos ver aqui o último vídeo que ele postou! Que é um vídeo do disco de duelo dourado! Esse daqui é um modelo totalmente novo aqui! Que ele tá disponibilizando pra gente! Caso você queira, sei lá, comprar seu próprio disco de duelo, né? Tem a lojinha dele que ele vende as peças pra você estar montando! Só conferir aqui no canal dele! Vamos pegar o último vídeo aqui então! Que é o disco de duelo dourado! Vamos ver aqui então esse vídeo! Então bora lá galera! Dá play aqui! Salve no Elisys que é mais um vídeo no canal! E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês esse modelo de disco de duelo na versão ouro! Então vocês podem ver que ele reflete bastante a luz conforme eu posiciono ele! Mas antes de começar, se você não for inscrito, se inscreva! Deixa o seu like aí galera! Se inscreva aí no canal! E nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes desse disco de duelo! Olha que da hora galera! Vamos voltar aqui, ó! Ele tem outros modelos aqui, ó! Na prateleira dele, ó! Tem o disco de duelo vermelho! Ele dá pra guardar ali as duas zonas ali, você puxa, eu acredito! E esse daqui é o modelo mais antigão que lembra o disco de duelo do Yugi, né? Lembra o disco de duelo da Batalha da Cidade! Muito da hora essa cor aqui, esse azul com as setinhas, né? Mas vamos olhar esse novo disco aqui, ó! Vamos olhar todos os detalhes desse disco de duelo! Bom, e do Elisys aqui eu vou mostrar mais alguns detalhes pra vocês! Vocês podem ver que o reflexo é tão bom aqui! Vocês podem ver eu aqui gravando com o celular! E aqui é essa parte das zonas de campo, né? Ele é diferente esse disco, né? Ele começa aqui e já vai todo pra cá! Ele não é no meio como a gente vê muitas vezes no anime, né? É um modelo bem diferente! E olha o Conductor tirando aqui! Ele tem o Deck Dino também, ó! Isso era bem intencional, tá? E aqui eu vou dar um spoiler pra vocês que vai ter mais um vídeo desse disco de duelo! Ah, ele fez tipo um raio, né? O efeito do disco! E eu vou falar também no outro vídeo sobre a Extra Monster Zone, que aqui momentaneamente não tem! Ah, ele ainda não fez! Eu vou mostrar a zona de campo! A zona de campo é igual no disco de duelo real mesmo, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre quis ter um disco de duelo! Quando eu era criança eu fazia com papel! Eu pegava, tipo, aqueles pratinhos de papel mesmo que o pessoal coloca torta! Eu não sei bem o que o pessoal usava aquilo, mas como o meu Patinho Bar, ele tinha esses pratinhos Eu pegava um pra recortar em formato, assim, de disco Aí colocava um suportezinho de papel com durex embaixo e jogava em cima, assim, no prato Claro que ficava todo bagunçado, né? Pra colocar as cartas Mas era muito divertido na época Porque, cara, disco de duelo era muito difícil de você encontrar E também era muito caro, né, disco de duelo Acho que até hoje em dia, se você for ver um disco de duelo, vai pagar muito caro Já virou item de colecionador, né? E aqui é o disco que ele monta de MDF, né? Você mesmo consegue montar Inclusive ele vende as peças pra você tá fazendo Ela só vai até aqui, realmente Só que a carta, ela vai aqui dentro Eu vou pegar uma outra carta só pra simbolizar aqui Ah, tá Então aqui mais perto Vocês podem ver Só deve ser meio complicado duelar com disco de duelo E ela acompanha o design do disco de duelo, tá? Então ele tem essa mesma ponta, né? Esse triangular, tá? E eu fiz a mesma coisa aqui, né? Então ele tem essa questão do design Que eu queria preservar, queria fazer um modelo de disco de duelo bem diferente, tá? E eu acredito ter conseguido Aqui embaixo é o Extra Deck Ah, o Extra Deck fica aqui Então eu mais ou menos calculei pra que o Extra Deck tenha 17 cartas Porque às vezes você vai ter alguma ficha, tá? Só que realmente eu acredito que é melhor você usar 15 Porque às vezes ele dá umas pequenas travadinhas pelo excesso de cartas Mas com 15 é perfeito Engraçado que no anime mesmo O Extra Deck não mostra o lugar que fica não Parece que eles tiram a carta do nada, né? Do bolso Eu acho que eu já vi o Jaden tirar a carta do bolso do Extra Deck Ainda mais o tamanho do Extra Deck do Jaden Que eram uns 30 bichos de fusão E imagina o Yuma também com os monstros Number Que ele usava O Extra Deck é enorme Do Elisus você também pode botar o seu Extra Deck retinho, tá? Porque no duelo é bem difícil você levantar a mão Mas assim você vai deixar sempre o disco duelo Ou assim ou mais pra baixo Então ainda é uma opção Mas eu ainda prefiro deixar ele mais na diagonal aqui E daí você quando quiser retirar os cards E os cards eles ficam pra fora É intencional, ok? É intencional essa parte Porque fazer toda essa parte aqui de segurar o deck Pro deck não cair, né? Envolve muito mais peças Envolveria mais tamanho do disco, né? Ia ficar um disco bem maior Então eu já prefiro fazer esse modelo É, tem a questão do peso, né? Mesmo sendo MDF Se ficar colocando muita peça Vai ficar um disco pesado, né? De ficar segurando O Extra Deck realmente fica um pouco pra fora E agora essa parte aqui de baixo Colocar na diagonal Vocês podem ver que o design, né? Aqui que eu achei que... Não sei, poderia colorir de alguma coisa Eu poderia tapar essa parte ali Deixar só o espacinho da carta entrar, né? As magias e armadilhas O disco de duelo ele acompanha também as zonas de magia e armadilha Eu vou pegar aqui uma carta de armadilha Então eu vou colocar ela virada pra baixo O que é legal é que no duelo Você pode... Às vezes você esqueceu a carta que você tem, né? Então você coloca ela virada pra baixo Você dá uma viradinha assim Ah, você se lembra que é aquela armadilha lá Ah, sim É, tem que tomar cuidado pra não virar assim, né? Pro cara não ver a carta que tá embaixo, né? Também pra ativar cartas mágicas Deixa eu pegar uma aqui Você vai lá, ativa a carta mágica Olha lá Virada pra cima O card fica assim, dessa maneira Mesma coisa com as cinco zonas Uma coisa que eu reparei É que as zonas elas não tão alinhadas, né? De monstro e... Spell trap Eu acredito que seja Porque quando ele vira ali, ó Vai dar pra ver Porque tem uma zona que fica certinha aqui Onde não tem como eu acessar a mão, né? Eu acho que ele tem que adaptar Colocar mais reduzido assim Pra caber a cinco ali Porque senão não teria como Colocar o braço ali Pra colocar a carta da última zona aqui, né? Da primeira, no caso, que fica em frente ao deck De magia e armadilha eu tive que Trabalhar bastante pra fazer um design legal, tá? E aqui a zona de grave, né? Você vai colocar o card aqui O cemitério ali? Ah, o cemitério geralmente Fica na frente no disco Mas, cara Esse cemitério aí precisava aumentar Porque Imagina jogar com o deck de Tealments Num bicho desse dali Você vai vomitar o deck todinho Pro cemitério Na verdade tem que ser o espaço Que seria o deck ali no cemitério Pra que cabe Parece menor um pouco do que O deck em si, né? É... Sei lá, tinha que ser Um... Um espaço acima do que tá aí ainda Eu acho Pra cima Sei lá É... Porque dependendo do deck Vai milar as cartas todinha Ainda mais com a Guine de X Então esses são mais alguns detalhes Que acredito que só de perto, né? Daria pra ver E essas partes aqui Os triângulos Eu acabei fazendo com aqueles papéis De... De presente Papel de presente dourado, né? Eduelista, comenta aqui embaixo também Sobre o que você achou Sobre esse modelo Cara, ficou muito bonito visualmente o disco Eu não sei assim na questão de jogabilidade, né? Eu acredito que ele vai... É, ele vai mostrar mais aqui pra frente Vamos dar uma olhada aqui A jogabilidade do disco de duelo Ó, é o que eu falei, ó Ele não é como um disco de duelo Que a gente vê no anime Que é na metade aqui Onde a gente apoia a mão Ele fica todo pra frente aqui, ó Bem interessante esse design Mas se você deseja duelar da primeira maneira também Como eu acabei mostrando Também é possível Mas dessa maneira, segurando assim Você consegue duelar com muito mais conforto E aqui no início eu vou fazer algumas jogadas pra vocês Verem alguns detalhes do disco de duelo na prática Então é hora do duelo Então é meu turno Eu puxo uma carta Eu vou começar ativando a magia de campo Mundo Perdido Aqui vocês podem ver Ativa a magia de campo E agora eu vou chamar especialmente um Gilasauros Em modo de ataque E aqui eu vou chamar outro Gilasauros Em modo de ataque E agora eu sacrifico meus dois Gilasauros Para chamar o Super Conduque Tirano Em modo de ataque Com 13, 300 pontos de ataque E agora eu vou banir os meus dois Gilasauros Para chamar Ultimate Conduque Tirano Quero ver onde ele vai colocar os bichos banidos Vou acabar banindo elas Ah, tem um lugar aí embaixo, eu acho, né Que coloca os banidos O cara combou já ali, ó Botou dois Boas ali O que vocês acharam aí desse disco de duelo? Eu queria dar uma olhada nos outros modelos dele ali Ele tem outros vídeos aqui desses outros modelos, eu acredito Caso vocês queiram conferir, né Só chegar aqui no canal dele Cara, interessante, né Esse disco de duelo Mas uma coisa que eu sempre sofri Quando eu era criança Era para jogar No disco de duelo que eu fazia de papel Porque, tipo, eu cheguei à conclusão que Dava muito trabalho para você jogar Com o seu colega também com o disco A gente tinha que ficar meio que perto um do outro Para saber a carta que o outro jogava Porque senão eu ficava só na gritaria Ah, estou jogando não sei o que, não sei o que lá Mas Hoje em dia eu acho que Para mim, pessoalmente Seria mais como um item de coleção Não seria para jogar realmente em si, né Seria para, tipo, que nem ele fez ali, né Colocar numa prateleira Fazer um cenário Acho que fica legal E é um modelo que você Não vai gastar tanto, né Para fazer com MDF, né Você pode customizar Do modelo que você quiser Mas, então, galera, é isso Caso você tenha algum vídeo de um canal Que você goste E que você queira que eu faça um react aqui Comente aí embaixo O nome do canal O nome do vídeo E, se possível Comente com o dono do canal, né Para, sei lá Ele está conversando comigo, né Para estar Autorizando, né Reagir ao vídeo Você, talvez, que tenha canal, né E esteja vendo o vídeo aí E quiser Disponibilizar algum vídeo aí Para eu estar fazendo os próximos aqui Vídeos dessa série Mas, então, é isso, pessoal Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Temos novos vídeos de Yu-Gui Toda semana E eu vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui!